Meu amigo, é chino, gente. Tá lindo, ó. Tá lindo, tá lindo, ó. Pia, pia. Tá lindo, ó. Pia, pia. Ei, ei, ei. Vem com o tá lindo, ó. É lindo, ó. Eita porra. Ei. Deu certo aí? Caraca. Ixi, nossa vida. O dono do bar não me socorre, não? O filmador passa porra pro chão. Ficou na história. Eu não vou apagar, não vou apagar, não, viu? Bata o taparão. Não vou apagar, não, eu vou apagar. Filma o taparão, filmou? Filma o taparão. 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 Eita porra. Ixi, nossa senhora. Eita. Ei. É chuva demais, viu? Até eu acabei caindo aqui agora. Ixi, nossa senhora. Meu filho. Eu tô doido. Mas esse é uma chuva. Agora eu tô com a chão, mano. Cadê o chão? Ei, eu tô achando que dessa vez... Agora eu tô com a chão, mano. Eu tô achando que dessa vez você não tem que tomar água. Boba. Agora a chuva da espaca vai fechar ali, ó. Eita porra. Eita porra. Agora vai subir. Agora vai subir. Agora vai subir. Agora vai subir. Isso eu não posso é cair de novo. Isso eu não posso é cair de novo. Isso eu não posso é cair de novo. Ah, mano, viu? Ah, 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 ah. Eita porra. Eita. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Olha!